Oi e aí galera beleza aqui é o Thiago vamos começar com uma série aqui bem diferente coisa que eu acho que eu não cheguei a ver ou se eu não ganhei eu tô muito lego mas é isso aí vamos jogar aqui o faculdade Primal fazer uma coisa diferente aqui tá ligado vamos fazer um teste de sobrevivência esse tipo daqueles descobre tá ligado tipo aqueles canais pagos aí meu amigo me deu uma ideia do personagem chamado Clebinho tá ligado e vamos tentar colocar ali o nome da série Clebinho na mata ensinando nenhuma maneiras de sobreviver na mata mas é que é uma mata diferente a mata do do faculdade Primal é a mata cabulosa onde tem uns bicho cabulosos vamos ver se o que Clebinho vai sobreviver nesse meio tempo nessa nossa zoeira eu vou estar tirando a minha câmera para ter aquela imersão tá ligado o que imagina eu falando ali não só que não quer brincar lá Clebinho aí minha câmera tá tá ligado ali ó gente tá ligado aqui tentando acender a fogueira aí ó consegui fogo vamos ver se a gente consegue ver algumas coisas aqui na pedra umas instruções deixadas só vou ler para vocês nosso povo aí ó vou traduzindo viu tá falando uma língua muito estranha muito tempo muitos vendias foram longe então uns vendias encontraram a terra do cheio de vida casa para o vinte o vinte é uma bairra quase o perigo chegou é o da o da o da o guerreiro chão come carne isso e assim só na hora vem a luz lá novos irmãos índia perdidos e eles caminham com espirito e forte Procurando os ouros Procurando nós Ubsort Quer dizer, não tem nada Ixi, acordei aqui, viu gente A gente está escondido, na verdade Tem uns bichos estranhos passando ali Esse ali é o Reinaldo, meu amigo E aqui sou eu, segurando a lança Reinaldo Ah, tem o O João ali também E o Roberto, ali do meu lado esquerdo Estamos Caçando Vários mamutes Ó, o João disse que aquele ali É bom pra gente Esse é o sinal de Tá vendo? Ele vai por trás E a Jazeera Cadê? Só Tacar aqui pra ele, viu? Que quer dizer, Clebinho Vamos bem devagar aqui Porque esses bichos são bastante selvagens A gente agacha aqui de leve Sem movimentos bruscos Porque essas criaturas aqui Pesam toneladas Então imagina o A sua mãe Peraí, João Peraí Espere, Clebinho Obrigado A gente pega o mamute pequeno Os pequenos, eles são lerdos, né? Sim Vamos capturar De leve aqui no meio Abaixa Foi mal Viajamos muito A gente tá sem comida, né? Porque a gente ficou um tempo De comer aí Os alimentos acabaram E A gente tá aqui tentando caçar um filhote pequeno Na nossa frente Vamos lá, vamos atrás Vamos atrás Lembre-se, quando for caçar Taca fogo Porque eles assustam com fogo Peraí Eita, pega Alguém me dá uma lança aí Cabou Aqui, lança Aqui, ó A Roberto deixou a lança aqui pra gente Toma Perceba Lança, lança Toma 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 no fiofó Toma no Pega aqui, ó Pegar a rola, tá lança do chão Ó, ele virou pra mim, galera Vai Vai que ele tá morrendo Vai Vai, meu Deus Vai Ui, escapei Clebinho, esquiva muito bem Ai Socorro No Volta Um pouco de momento depois Clebinho, nunca deixe a presa escapar assim tão facilmente Tá aqui na frente, galera Toma no rim Eu acho que é ali Toma na testa Isso Tombe Toma na testa Headshot aqui, ó Toma Mais um Isso Isso Que isso Sabe Ele quer pra ele Mas a gente A gente não pode deixar, não Trici, tacou a Joana Pega Boa Amando Não, Amando Boa, João Se não Estava no planejado Aqui A gente vai Tacar Sim Ele quer que eu fuja Você João Fazer isso Não, João Porra Isso, senhora Isso, senhora É, tivemos um problema técnico aqui com o Clebinho A gente vai voltar daqui a pouco Ah, não, ó Já voltamos Continue aí, Clebinho Tô aqui, produção Acho que o João O João Esmaio, ok Ai Ô, João Um pedaço de fígado Pra fora aí Então, João A gente vai sair dessa Ô, João Não fala isso, não Acho que o João O João O João Desmaiou aqui, produção Traz o helicóptero aqui pra ele É, com a madeira Isso É a madeira Boa aqui, né Boa A ver se eu consigo ver daqui de cima Mais ou menos Tem umas cabras ali Eu lembro dessas cabras Porque é perto da aldeia ali O Edgar cuidava das cabras Vou pegar uns bagulho aqui A gente tem que sair catando tudo Tudo que for usável Tudo que for Juntos raros Viu Vai, vai, vai usando aqui Precisa de dia Agora eu tenho Algo para ser Primeiro você pisa aqui Passa a cordinha Ou Solta a perna Pronto Dá uma volta Duas Três Volta se quiser E pronto Nosso arco está pronto Eu acho que eu estou bem Vou pegar mais arroz Preciso A gente precisa de comida Nossa comida ficou toda no acampamento E Essas são as instruções Ali são as instruções Do Levinho na mata Que vai ficar aparecendo Para vocês aí E vocês vão Se perderem Nas explicações A técnica de se correr Correr deslizar Neste momento aqui A gente está numa tensão Procurando Os animais Precisamos de comida Ó Eu acho que tem uma ali Eu acho que aqui É um Chofó De um bicho Cancela a flecha Aqui a gente cancela Né Para o bicho De uma Inesperada Nosso recurso Aqui está Está Bem escasso Então o Clebinho Que sou eu Optou para tirar No chofó Toma Morreu Ué Ué Numa caça Você tem que andar Contra o vento Né A favor do vento Não A favor do vento Isso Verdade A favor do vento Obrigado por isso A favor do vento Para você não levar O seu cheiro Para os animais Porque esses animais Aqui eles sentem cheiro Milhares de Milhares de quilômetros De distância Então O Clebinho Aqui Chega Devagar Cassie Eu tenho que Matar mais Os Cabra Já tem uma cabra Lá em baixo Correu É só uma atrás Né Vocês veem que O caçador É tão habilidoso Que com uma facada Ele arranca Tudo o que precisa Na verdade Tudo o que precisa O Clebinho É treinado por Há anos Nesse estilo Viu madeira Pega madeira E as flechas Elas acabam Tô ouvindo O granido Da criatura Está Vamos lá Ó O fiofó Por que não fiofó Clebinho Porque no fiofó Você atira E sai varando Tudo Aí ele vai sangrando Até morrer Viu Tem que ser certo Igual o Clebinho Acertou Viu 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 Concluindo Com um bom caçador Você já obteve Tudo o que precisava Você volta Para o seu lugar Onde você julgou Ser seguro E Viu Viu Uma assopradinha Não deu Bate de novo Mais uma Vez Dá uma assopradinha Joga mais folha Seca em cima Um graveto Coisa básica Coisa básica Aí a pequena chama Vai ficando Uma chama gigante Foi assim que o Clebinho Trouxe fogo Aí ele explodiu Esse morreu Faleu Tigre 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 Viu Essa mulher não fala Para falar não Alô produção Vai Sai da mina Onde é que é Desgredita Chão Ultram Chão Sai daqui X Sai daqui Sai Sai Gato mal Sai fora Do jeito Bora Que Clebinho Rapaz Tá escuro Aqui Aí Luz Prazer Viu Eu sou o Clebinho E encontramos Mais uma sobrevivente Aqui Juntei a ela Ela é do Ouros Parece Ela tá em prânico Tá vendo Ah Wincha Na Orros Quem é Orros Minha filha Palo Sashwalim Shalam Takkar Hassan Saila Saila Aí Vem a Saila Aqui Vem a Amartes Tikri Udam Duff Udam Shaos Dawsan Que? Ela não colocou as orelhas Dos amigas O que o Tikri Pegou Foi de doido Eu não sei se eu sigo essa doida O Guama Oi gente Eu não sei se eu sigo essa doida A mulher que coleciona a orelha O Guabinho tá meio Enfim Viu gente Aprendam Comer Ah Dá Prato Prato de coco Ali ó Ah Ela tá pedindo pra comer E ela tá ferida É uma frutinha Bem nutritiva Essa caverna aqui é mais Qual ali é o Winja Cadê seus amigos? Udam Shajan Winja Damsha Hugu Jara Diz que destruiu o lar dela Cara lá Udam Pai Hugu 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 Matou muitos dela lá Vai Vem Hugu 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 Vai pegar raiva Espera aí que eu vou te ajudar Hugu Hugu Nossa que rasgado meu Deus Hugu 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 Olhas verdes Mangueira Balaneira Qualquer folha de grande porte Ajuda nessas feridas Vejam Mas antes disso O episódio vai encerrar por aqui Nós vamos Reportar ali né O que aconteceu Com nossos outros amigos né Um tigre inesperado Nos atacou ali Na produção Espero que esteja bem Que o João esteja bem E é isso aí Tá bom É Ficamos aqui com essa missão aqui De catar folhas verdes Temos que encontrar folhas verdes É O Clabinho aqui vai falar mais sobre folhas verdes No próximo episódio É Sobre as coisas das folhas verdes O que elas são capazes de fazer Com Contratar ferimentos E coisas do tipo Beleza É Encerramos por aqui Espero que tenham gostado E Beijo na bunda até segunda Tchau 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 Tchau